O meu nome é Luiz, eu sou a tia das estrias, eu tenho cicatrija, acne e mais um monte de coisa ruim Mas eu sou brasileira, eu não desisto nunca, nunca, e aí eu testei uma receitinha que eu vou passar para vocês Se você gosta desse tipo de vídeo, que dá dica pra ficar muito lindo, dê um zoinho nesse vídeo que eu vou contar a receita pra vocês E o tema do vídeo de hoje é o tema que vocês já sabem, que é a tia Lu, quem segue a tia Lu no snap, se não segue lá, segue a tia Lu no snap E quem segue a tia Lu no instagram, se você não segue, toma vergonha na sua cara e segue lá a tia Lu também Mas enfim, eu perguntei pra vocês o que vocês acham de eu gravar sobre uma coisa que eu descobri Porque eu tenho estria na chiteta, eu tenho cicatriz de acne e eu descobri, não é assim, não é uma cura, uma melhora de em mim deu cerca de 70% E eu perguntei se vocês acham relevante eu gravar um vídeo sobre isso, inclusive os meninos Porque as vezes a gente fica pensando que, ai, coisa dos meninos E eu não preciso de nada disso Tu precisa sim, porque todo mundo quer ser bonito na vida Mesmo que você tenha nascido com pênis, entendeu? Isso aqui não é um público editorial, ninguém me deu dinheiro Mas se a empresa que eu falar aqui quiser me mandar, nem que seja um press kit Tia Lu, mendigation, agradece porque todo mundo gosta de ganhar presente Todo mundo tem um lado mendigo, então manda presente pra mim Se não funciona Seguinte, como é ajudar pessoas, né? Eu tenho um pai muito velhinho Mentira, não é velhinho não, meu pai é mó jovem Mas, querendo ou não, tá sofrendo com a veieira, né? Porque o passar do ano chega para todos nós Então ele tem aqui no braço dele aquelas manchas de veieira Mas que jovem também pode ter, nada impede Que é, resumidamente, não tomar vergonha na cara Pai, passa protetor solar, pelo amor bebeu Porque o sol tá cada vez mais ruim, mais capeta com a gente Então, senta, protetor solar Mas ele não passou e deu as manchas lá Eu, como uma boa filha, uma boa alma, uma criancinha de 29 anos Maravilhosa que eu sou Fui pesquisar todos os componentes Por quê? Porque eu ia fazer pro meu pai essa receita natural E eu acredito muito em coisa natural Tem coisa natural Pacan de dia, se vocês quiserem eu gravo um vídeo sobre isso Paveieira Tem várias dicas naturais sobre várias coisas que eu usei Ou pra mim, ou eu pesquisei pra outras pessoas E aí, nesse negócio de pesquisar pro meu pai Um dos componentes falava que era bom para estrias E eu... Eu pensei, vai sobrar do misturão lá que eu fizer pro meu pai Então eu vou lá e passo em mim E sabe aquela coisa que tu não bota fezes que vai dar certo? Tu não bota, entendeu? Por quê? Porque pra cicatriz de espinha O povo sempre fala em procedimentos estéticos caros Tipo, laser de CO2 Peeling de diamante, que não é tão caro assim E outros procedimentos Inclusive, se você for dermatologista, morar em Curitiba E quiser me convidar pra fazer um tratamento estético Atirar a luz, os cachinhos delas super vai Enfim, são procedimentos bons? São Só o laser de CO2, eu já fiz umas 4 vezes Valeu a pena? Valeu Mas não é um procedimento barato, entendeu? Aí eu pensei, ah, esse produto aqui eu gastei o quê? Uns 22 reais Eu falei, porra, porra, tô tá enrolando pra falar o produto, né? Tô enrolando, mas eu já falo pra vocês Aí eu, porra, 22 reais não vai melhorar a porra nenhuma não Mas sabe aquela esperança no fundo da alma, assim, das tetonas, do umbigo, de tudo Que você fala assim, cara, vai que rola, vai que rola Aí, todo dia durante a noite Vou falar o primeiro produto, mas você fica aí, peraí Fala o primeiro produto que, ó, tô enrolando há 4 minutos e não falei Isso não é coisa de Deus Isso é coisa de gente que quer ver no vídeo E eu não gosto de gente que fica aí dando um de Como é que chama aquele cara da televisão que enrola todo mundo É esse cara aí Tu para de enrolar teu programa que eu vou parar de enrolar meu programa também Então, rosa mosqueta Que, quem não sabe, é um produto natural da rosa Acho que é rosa, acho que é um produto natural da rosa, enfim Chama rosa mosqueta, vou parar de enrolar aqui É o que eu falo e bosta É um óleozinho, eu paguei muito barato, que nem eu acabei de falar Não me custava nada, então o que que eu fiz? Todos os dias eu já esfolio a pele normal Você esfolia com o produto que você quiser Com o esfoliante que você quiser Atualmente eu tô usando da Clinique Então, beleza, tu usa, tu usa lá Todos os dias, normal Depois eu passo isso aqui que eu até ganhei da Tuca Beijo, Tuca, que trabalha com a L'Oreal E é uma excelente pessoa Não, a L'Oreal também não pagou pro editorial, não Só mandou o produto Então relaxa o periquitão aí, vocês Aí, depois do esfoliante, eu passo isso Mas é mais pra limpar o rosto Por quê? Pode ser crença minha Depois vocês escrevem no comentário, aqui nos comentários Se faz sentido pra vocês ou não Mas eu acho que qualquer produto que você for passar na tua pele Pode ser gel pra secar a espinha Pode ser qualquer coisa A pele parece que absorve melhor Se você tiver limpado ela Porque tu vai lá cheio de fumaça de caminhão Cheio de, sei lá, óleo E vai lá e vai botar outra coisa em cima e vira uma inhaca Então, assim, o mais importante nesse caso da receita É a rosa mosqueta Mas não deixe de limpar a pele antes Pra poder o produto penetrar melhor Pode ser só impressão minha? Pode, mas eu acho que não Acho que faz sentido que eu tô dizendo sim Aí, beleza Aí eu passei E, como eu disse, eu não botei muita fé Então, assim, eu, ah Vem, vem, vem Vai adiantar nada Mas eu vou passar E aí, surpreendentemente Depois de uns 15 dias Eu comecei a ver um resultado muito bom nas petiolas Eu, velho, não, cara Não pode ser, entendeu? Não foi 100% Que nem eu já falei, inclusive, nas redes pra vocês Mas foi, assim, um 70% E quando eu fui fazer essa enquete Até a Gabi Beijo, Gabi Ela me falou que usa também Rosa mosqueta, coincidentemente Ela já sabia mais ou menos o que eu ia gravar E com ela também funcionou muito, 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 muito Aí eu falei Cara, se funciona pra estria Daí é funcionar pra cicatriz de acne também Comecei a passar Resumindo, funcionou pros dois Luísa, qual que funcionou mais? Pra estria Porém, eu tô usando há muito mais tempo nas estrias No meu caso, nas petiolas Do que no rosto Então pode ser que daqui, sei lá Um mês, usando no rosto Eu veja que melhorou os dois Meio que igualmente Então, assim Cada caso é um caso Entendeu? Não é que melhorou 70% Pra mim que vai melhorar 70% pra você Às vezes melhora bem mais do que isso Melhora quase 100% Às vezes não melhora porra nenhuma, entendeu? Eu acho que cada organismo é cada organismo Ok, mas não custa nada tentar Ainda mais quando é uma coisa barata Então tenta aí Depois vocês voltam aqui pra falar nesse comentário Se funcionou ou não pra vocês Até pra outras pessoas saberem E se você já conhecia essa receita Escreve aqui também E fala se funcionou pra você E se você gostou desse estilo de vídeo aí Que é dicas barateza Da pobreza Do Brasil em crise Pra gente ficar bonitão mesmo assim Soca o dedo no like aí E compartilha com as tuas amigocinhas Menos com as inimigas que você quer que morra feia Então é isso aí Beijo pra vocês E até segunda que vem Ah, e antes que eu me esqueça A marca que eu usei foi da Nativ Nativ, manda press kit pra mim Manda Fiz o maior propagandation grátis pra você Brasileira é foda, véi Só faz coisa esperando o retorno Tá, parei Precisa mandar press kit não Precisa sim Então tá Então beijo Tchau